Provaixe amor eterno a um povo pecador Escolher chamar até o fim Mesmo quando não poderia dizer sim Tu me amas tanto assim Que os meus pecados afastas de mim Como se diz no oriente do ocidente Pois como elevado está sobre mim O céu tão lindo e tão grande Assim é grande o seu tão grande amor Por mim as minhas transgressões Na cruz puseste o fim Me amou primeiro Quando por inteiro estava a caminho da eterna dor Condenado a morrer Separado de você E para sempre eu estaria Sem o seu amor Eu nada valia Se você me valorizou Com o seu amor A ti Pois como elevado está sobre mim O céu tão lindo e tão grande Assim é grande o seu tão grande amor Por mim Por mim as minhas transgressões Que as minhas transgressões Na cruz puseste o fim Que as minhas transgressões Que as minhas transgressões Que as minhas transgressões Então eu ofereyes transgressões